E a gente sempre fala aqui no seu jornal sobre a luta dos brasileiros em defesa da democracia. Esse tema foi assunto da nossa conversa com o teólogo e escritor Leonardo Boff. Boff ressaltou que a igreja vai se somar às outras instituições para resgatar a democracia brasileira. Os últimos documentos da CNBB, especialmente do seu secretário, Dom Leonardo Steiner, que é sobrinho do Dom Paulo Evaristo e guarda essa tradição de dimensão política da fé, tem defendido que nós temos que ter uma democracia participativa, que venha de baixo e de cunho popular. Então eu creio que a igreja tem que se somar a outras forças para resgatarmos a democracia, porque essa que temos é de baixíssima intensidade. E nesse momento nem democracia é, é um Estado de exceção que vai para além da Constituição, com um presidente que tem apenas 3% de apoio da população. Então é uma democracia antes uma farsa do que uma realidade. Nós temos que resgatar o sentido da democracia, que é participação popular, políticas sociais que atendam as grandes maiorias, que haja respeito dos direitos humanos, que a justiça seja independente e não parcial. E isso não está ocorrendo. Eu creio que nós estamos numa crise generalizada, que atingiu a mais alta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando esse é atingido, nós estamos perdidos. Já Rui Barbosa dizia, quando os juízes supremos se corrompem, nós estamos perdidos porque não temos a quem recorrer, porque é uma última instância. Eu lamento profundamente que não tenhamos uma instância neutra, que possa julgar, por exemplo, o ex-presidente Lula e outros políticos, de uma forma justa, isenta. E isso seria honrar a democracia e respeitar o etos, a ética do próprio juiz, que tem que ser imparcial.